Música Como é que ele veio parar aí, rapaz? Ele veio também. Você levanta na cabeça? Você levanta na cabeça? Não, eu não. Deixa eu... Deixa eu... Desperta aí, ele desperta. Vamos lá, vamos plantar ele e ele está aí, eu não. Não, não. Você está cansado, tadinho. Tá. Empurreu aí, Faça. Empurreu aqui a papai para ele também. Ela não quer ver que ele morre. Mas a papai não cabe aqui, gente. Espera aí. Cabe? Não cabe. A rédea não cabe. Vai ficar falando para ele. Vamos tomar o bicho, tem uma... É, tem uma... Não, 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 não. Deixa eu falar, a papai não cabe aqui, gente. Deixa eu acender. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Correndo dá para tu dar uma papai, ué. Só fica de filha, já vai, fica de filha. Não, só. Não, só. Espera aí, Faça. Vem de cá, Faça, se eu segurar aqui. Mas ele já vem, né? Não, ele só vai buscar. Ele pega, passa por cheiro aqui, ó. Olha o tamanho da mão. Cuidado, você não acha que é isso. Espera aí, Faça. Deixa a papai aqui. Dá aqui. Errada. Vem cá, Faça, se eu usar o tambor aqui, solta os trens aí para ele. Vem cá. Eu estou filmando. E aí, entrou o papai. O que sabe o tambor? Aí, ó. Pode, parca. Capitura do bicho. Agora vai filmar, não perder. Já vai perder. Obrigado, senhor. Obrigado, amigo. Já está, eu quero receber. É? Não está, não. Tadinho. Querido. Faz uma agulha gelada para ele. Olha quem ganhar aquela matona ali, vai achar a bolsa aí. Está bom. Só está lá perto do corgo. Se eu sou curio, nós saímos lá. Ah, você vai trocar ali para o lado de baixo. Não. Isso aí. Então está bom. Tchau. Esse aqui está melegar. Está bebendo água, meu bem. Que gásinho, gente. Acho que o tambor é doméstico. Só não bebeu na água. Esse pé de goiaba não está para te eleger, não. Esse pé de goiaba? Está bebendo água. O meu bemzinho, que coisa linda. Bebeu água até se fartar. Que coisa mais linda. Sempre eu venho lá. É para vocês, né? Hã? Sempre eu pedi. É para cá. Não, vem para ver que a água. Não, vem para ver que a água é. Não, vem para ver que a água é. Música Música Música